Mas rapaz, gravamos aqui ao vivo, aqui a vaca morrendo aqui, intoxicada de erva. Dá uma olhada no vídeo aí, rapaz do céu, olha o dia que ela vai andando meio calambiando, com a cabeça baixa assim, quando você ver pode ter certeza, não é cobra não, é erva. E essa aí foi o caso de uma erva que o animal consome e dá morte súbita, sangra pelo nariz. Muitas pessoas acham que isso aí é picada de cobra. Chega lá o animal morto com o nariz sangrando e fala, não, isso aqui é picada de cobra, mas procura, procura e não acha essa picada, mas mesmo assim fala que é, porque não tem noção. Mas realmente é tal da erva tóxica. E não dá pra saber, dá uma olhada no vídeo aqui, o tanto de praga que tem dentro desse piquete. Vai saber, são mais de 90 espécies, isso mesmo, são mais de 90 espécies tóxicas. Outras, traz a morte súbita igual essa daí, outras, traz um tipo de intoxicação que o animal para de consumir. Ele não consome capim, ele não consome suplemento, nada, ele vai morrer nas línguas. Esse tipo de intoxicação tem como fazer um tratamento sim. Você vai ali, um tratamento durante uma semana, você consegue estar fazendo esse animal voltar a consumir ali seu capim, sua ração e aí vai estar tudo ok. Outro tipo de intoxicação faz com que o animal ele aborta e também não pega cria. É um problemão aí na pecuária de cria. Então assim, se você ter a capacidade de combater ervas daninhas, conseguir tirar os animais do cerrado, ainda mais cria, melhor ainda. Se você acha que não é um problema pra você, aí fica aí ao seu favor, né? Mas no meu ponto de vista, é crucial tirar, fazer o combate da erva daninha, tirar os animais do cerrado, porque o animal ele tem que estar no piquete comendo capim e erva daninha, ela disputa com a forragicultura, disputa nutriente, disputa sombra. Então assim, isso daí é só prejuízo, tanto na estrutura da forragicultura, tanto como você está vendo aqui um animal morrendo ao vivo, que animal que perde cria, animal abortando aqui, e animal que nem pega cria. Então é um problema que traz muito prejuízo pra uma pecuária de corte. Ainda mais se você for pensar numa pecuária extensiva, cara, é um prejuízo grande perder uma matriz, você tem que repor uma matriz. Imagina você se semina uma matriz dessa e ela aborta por motivo de uma erva tóxica. Então é um problema que deve ser combatido na raiz. Tem que matar essas ervas, combater e fazer o controle. E se você reparar bem, o bezerrinho está tomando o seu último leite da sua mãe. Infelizmente ele está mamando ali, ainda está com sangue quente a matriz, está com leite quente e o bezerro está mamando. A gente colocou pra mamar ali, é a sua última alimentação. 25 dias esse bezerro tinha que mamar muito mais nessa vaca. Pois é, agora tem que ser na mamadeira com proteico. E infelizmente é isso aí, mais um guaxim dentro da propriedade por motivo de erva tóxica. Mas é assim, é a realidade, como falei pra vocês, é a realidade do homem pecuário extensivo. E falou pessoal!